Olá, você acompanhará a partir de agora uma entrevista com o vereador Pedro Mariano do PP. Ele foi reeleito no último dia 7 de outubro com um total de 3.316 votos. É o vereador mais bem votado para a legislatura 2013 a 2016. E nós vamos conversar com ele agora para saber as expectativas para o próximo mandato. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Seja bem-vindo. O prazer todo é meu, falando aqui, comentando um pouco da história política do Pedro Mariano. A expectativa vai ser mais trabalho, mais cobrança, porque esses 3.316 votos triplicou a cobrança. Mas a gente, eu confio muito em Deus e ponho todo o meu trabalho na mão de Deus. E Deus vai me dar orientação todo santo dia para me fazer as coisas corretas, né? E quando a gente faz as coisas corretas, agrada a Deus. E é isso que eu vou inspirar muito, buscar muito a Deus, né? A gente tem buscado em todo momento do dia a dia da minha vida. E eu peço no dia a dia meu, para o próximo mandato que vai assumir o dia 1º de janeiro, vou buscar muito a Deus, né? E é Deus que vai dar discernimento no dia a dia da minha carreira. Como político e como cidadão. O senhor esperava essa quantidade de votos? Nada, a gente, primeiro, a bênção é a graça de Deus, né? Foi eliminando, tocando no coração das pessoas. Mas a gente refletiu, eu acho que eu fico muito satisfeito com essas votações. O trabalho que a gente fez, não só em eleições, mas todo, a partir do dia 1º de janeiro de 2009, quando a gente assumiu, né? Foi postado. A partir do dia 2º, dia 3º, a gente começou a trabalhar, né? Um dia e noite aí, atendendo o povo, entrando com os projetos. Projeto que deu divulgação muito grande, igual o do aborto, no nível nacional, do celular, capacete. E outros projetos, vários outros projetos, da criança e do adolescente, que esse ano foi feito isso, né? Exempotuar, em cima do projeto, da autoria do vereador Pedro Mariano, que passa a ser responsabilidade da prefeitura, com a de Sansona, da prevenção do câncer infantil da criança. E vários outros projetos, que foi citado o tempo todo, né? Então, isso deu uma repercussão. E o povo hoje, o eleitor, está muito avaliando, fazendo reflexão, né? De 11 candidatos para a sua eleição, 6 conseguiram vitória no dia 7 de outubro, né? E eu faço parte dessa equipe, né? Mas é a quantidade que vai estar aí. Eu acredito muito, né? Deus dá essa vitória, sabendo da competência de cada um dos seus filhos. Então, eu vou buscar muito a Deus para me ajudar nessa caminhada. Primeiro é Deus. O senhor mesmo já falou aqui na Câmara Municipal que o senhor é conhecido como vereador de projetos polêmicos. O senhor já tem algum projeto em mente para a próxima legislatura? Tem, tem uns três projetos que vai dar uma repercussão, né? Mas é isso aí, né? O povo espera o político. A lei, quando ela vê, ela vem combater o mau costume que a pessoa costuma ir ali, né? Mas quando costuma, aí dá parabéns. O celular, quando foi aprovado aqui, eu fui muito criticado pela empreenda, pela mídia. E hoje eu tenho números que 90% deste crime no município de Anapo caiu. O exemplo foi sem cidade do país campear esse projeto, né? Do celular, então... Esse projeto, o senhor fala, é a proibição das pessoas usarem, atenderem celular nos bancos. É, combate contra a saídinha, né? Nos bancos, né? Então, foi uma... Caiu 90% deste tipo de assalto que tinha no município de Anapo. Hoje eu estava vendo a Record, lá em Goiânia, um repórter da Record, falando que as pessoas não têm uma lei contra o capacete lá. Está acontecendo muito esse tipo de crime, porque veio um avião de homicídio, né? Lá em Goiânia. E aqui em Anapo, nós já temos um ano, dois anos, tem essa lei do capacete, não usar capacete comercial e repartição de público, né? E tem muito adesivo da CDL, colocando os bancos, lojas. Então, caiu muito esse tipo de crime também aqui em Anapo. Enquanto Goiânia estão pensando em fazer lei, a capital do estado, nós já temos uma lei aqui no município de Anapo, que é a autoria do vereador também, né? Então, são essas leis polêmicas que vêm me ajudar nesse sentido dessa lei na segurança. Qual a região da cidade que o senhor teve uma votação de voto mais expressiva? A votação mais expressiva foi na minha, onde eu moro, na Vila Mariana, no bairro Paraíso, aquela região onde o colégio é massivo, ao meu costo, que eu tenho dado, que eu tirei mais de 590 votos, só num colégio de seis sessões. Tinha sessões que eu tirei 80 votos, 90. Eu tenho dado em uma sessão, eu tirei 118 votos. Será uma região da cidade que, com certeza, o senhor vai dar uma atenção especial? É, sempre eu tenho dado atenção, porque a casa onde a gente mora, a gente quer que ela seja a melhor de todas, né? A gente quer, a gente pode fazer ali, nas condições orçamentais, a gente quer aquilo na casa da gente. E como é na região onde a gente mora, né? Então, por isso, foi muito benefício, se você for buscar o contexto do município de Anapo, os quatro cantos, a região que mais recebeu benefício foi aquela região onde ali, né? Eu moro, represento, não lá, mas represento todos os bairros da cidade de Anapo. Mas lá eu tenho aquele caim, porque eu moro lá, né? Lá não está criando minha família, né? Minha esposa, meus filhos, né? Então, é que eu convivo mais, né? Meus móveis, todos os bens meus estão aplicados, todos naquela região. Vereador, então, a partir do dia 1º, mais trabalho. Nós podemos esperar do vereador Pedro Mariano mais projetos e mais trabalho. Deus devia de saúde para mim, permitir, eu vou estar todo dia trabalhando, justificando, porque eu sempre falo isso, que primeiro é Deus, depois é o povo. Então, o vereador, o político, ele tem que dar serviço do povo. O povo, vocês são o chefe nosso, e que a gente quer manter numa empresa, a gente tem que ter disciplina, obediência e fazer a coisa certa, a tendência é ser eficaz, ser até promovido dentro daquela empresa. E nós, como políticos, nós fazemos essa, fazemos isso, na prática, a tendência é talvez a gente encargar mais outro espaço, candidato de deputado estadual, outro cargo, mais acima de vereador. Então, a gente tem que fazer esse trabalho e ir pensando sempre na promoção do serviço. Tendo disciplina, primeiro Deus, disciplina e obediência. Eu acho que a gente tem todas as condições de fazer um bom mandato, de 2013 a 2016. Então, nós desejamos ao senhor sucesso nessa caminhada. É, tem que ter sucesso e sempre eu falo, né, buscar muito adeus para me responder esses 3.316 votos que estão hoje nas costas do vereador. Pedro Mariano, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Câmara. Obrigado a vocês, mas é uma oportunidade de a gente expressar o que a gente sente, os sentimentos que a gente tem, muita gente acompanhando vai ver como é a vida do vereador Pedro Mariano no dia a dia. Muito obrigado. Você acompanhou a entrevista com o vereador Pedro Mariano, do PP. Continue com a nossa programação e até a próxima. E até a próxima.